Olá pessoal, vocês podem estar vendo uma lambança aqui né, mas eu vou explicar tudo direitinho aqui, eu estou fazendo uma modificação aqui na minha móbia, essa daqui é a da correria, essa móbia aqui é da correria, a bicha aguenta até o que a gente não imagina que ela aguenta, isso aqui, isso aqui é meu show a dó, certo? Gosto de madeira, e a gente vai fazer uma modificação nela, porque a gente tá tirando, retirando o pino da biela né, vamos trocar a biela com virabrequim e tudo, um macino para colocar um bem mais grosso, né, isso aqui, esse daqui tem 24mm, 23mm, e esse outro, olha só a diferença, só tem 19mm, certo? 5mm de diferença, esse 5mm de diferença, a gente vai ver aqui ó, a biela que a gente tá retirando, ela tem 112mm, e vamos colocar um de, de, de 114,2mm, 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 essa biela de 114,2mm, é a biela da Zig, e aí, da Zig, de lado assim, Zig 50, certo? Tá aqui ó, a gente vai colocar a biela da Zig 50, com essa diferença, com esse pino aqui, mais grosso, e aí a gente vai ter um ganho de, de, de curso né, ou aumentar o curso, porque a biela, a virabrequim que a gente tá colocando também, é um virabrequim, de, é um virabrequim de Fenix Gold, porém, com a diferença, de que, como o furo aqui ó, essa distância daqui, aumenta, com relação da traga, tá vendo ó, ó onde chega, significa dizer, que é, o curso aumenta também, tá certo? Se o curso aumenta, tudo vai dar certo, aí eu vou colocar aqui o que? É, eu vou colocar um cilindro, de 90 cilindradas, vamos pra moto, vamos pro motor ali, bom, chegando daqui ó, onde o motor está, e a gente, vai ver aqui, a gente vai colocar agora um pistão de, 90 cilindradas na bicha, diga aí, 90 cilindradas, vai ser biela de, de Zig 50, com um pino grosso, que ela tem um pino grosso, não é como a Trax, a Trax tem fim, tá certo? Agora, não significa dizer que a Trax é ruim não, viu, porque, essa moto aí foi feita diferente, diferente mesmo, e o cilindro que a gente vai colocar é esse ó, ó a boca do bicha, pequenininho né, 90 cilindradas, vai ficar uma Trax de 90 cilindradas, A gente tava, eu tava mostrando isso aqui, que a gente vai ser agora essa camisa ó, 90 cilindradas, vai ficar uma, uma fera, agora, a gente vai dizer, vai ficar bom, aí eu vou dizer, fica, você conhece a Jet Sport, é a que menos há problema, certo? Que é, é muito boa ela, tá certo? E eu vou mostrar pra vocês aqui, que ela vai ficar a mesma coisa da Jet, certo? Porque a caixa de marcha da Jet Sport, é a mesma da Trax, ou seja, não vai modificar nada, a gente tá melhorando a Trax, tá certo? E vou mostrar pra vocês agora, o cabeçote, cabeçote de 100 ó, esse cabeçote aqui, é um cabeçote de 100 cilindradas, certo? Que eu vou colocar nela, esse cabeçote aqui, é de uma Super 100, de uma Super 100 esse cabeçote, certo? É, e a gente vai, tá vendo que ela é mais fundo aqui ó, bem mais fundo do que o da 50 né, da 50 todo mundo, todo mundo já conhece, mas eu vou, eu vou mostrar aqui, vou mostrar aqui pra vocês aqui, a diferença do cabeçote ó, é bem mais diferente, bem mais raso, e eu acredito que essa moto vai ficar, show de bola, só tô apresentando aqui a vocês as peças, e quando tiver montado, a gente vai, fazer um outro vídeo, e passar aí pra vocês, valeu, até o próximo vídeo. Olá pessoal, estamos aqui de volta, é, mostrando aqui novamente, aquele, aquele motor que, eu mostrei no vídeo anterior, é, camisa de 90 né, porém aqui ó, marca, ela marca 49, mas, é 90 viu, é 90, 90, e, a gente aqui colocou também, o cabeçote grande né, de 100, camisa de 90, a biela, como eu já falei né, a biela de, Zig 50, com o eixo grosso, e agora, a gente vai, ouvir o barulho, o ronco do motor né, isso é, isso é o mais importante, é que todo mundo tá esperando aí, né, a gente vai dar uma partida agora, aqui, que xixousem bem, abandonar o gabbro, Tchau, tchau, tchau. Ela fica com um final muito bom viu, pra acelerar mais aqui porque é muito zoada no juízo da gente, depois a gente vai gravar um novo vídeo aí, rodando a janela, a gente vai ver quanto era a data final, valeu. Ó pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar aqui a vocês que a gente não alterou nada aqui no condutor, esse condutor ele tem aquele furozinho da cinquentinha, ele é bem pequenininho o furo, porém a gente não podia alterar muito porque conseguiu um condutor desse aí seria mesmo que iria entrar no exército e não ir para a guerra, certo? Então a gente preferiu montar com ele mesmo porque se eu fosse colocar um que desse a mesma, a mesma perfuração né, do do cabeçote, eu ia ter que trocar também o carburador, certo? Então a gente preferiu decar tudo originalzinho mesmo, fazendo alteração só aqui né, cabeçote né, até a biela e a bicha ficou com um torque beleza viu, a gente vai ver quanto ela dá de final aí, que na verdade o interesse da gente não é nem final não, o interesse da gente é saída no sinal sabe, evitando acidente, valeu. E aí galera, a gente fez o vídeo aqui da moto funcionando né, agora a gente vai fazer ela tá sem o escapamento, agora vamos fazer com o escapamento, a gente já andou nela, o somzinho do motocom ficou legal, tá vendo aí ó, em marcha lenta, não houve nenhuma alteração, olha só, ela ficou tão econômica, tá econômica, olha só, tá, daí não dá pra ver não, do vídeo, ficou suando o carburador, a gente acredita que vai ver se melhora mais o consumo dela né, melhorar pra consumir mais né, pra bicha desenvolver mais, mas por outro lado tá tão bem assim o funcionamento que a gente vai pensar ainda, certo? ela tá dando 60 de segunda, ficou bom, ficou show de bola, até o próximo vídeo, se inscreva aí no canal JGNCC50 e veja aí os próximos vídeos que a gente vai gravando e vai enviando pra vocês, valeu. Tchau. Tchau.